DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Cuidado com as putas que as putas te pegam, te pegam daqui Pega de lá, cuidado com as putas que as putas te pegam Pega daqui, pega de lá, pega de lá, pega de lá Eu tô com o pressentimento que essa menina aqui por lá Desligou na minha cara e eu tô no habilidade O Dancinho me avisou que essa mina é uma louca Do nada ela tá santinha, do nada ela vira fundo O anal da gotinha faz pum O anal da gotinha faz pum A pum disse a gotinha agora vem O anal da gotinha faz pum A um disse a magrinha para mim A magrinha é só acertar pra um Tá acertado, acertar Tenta com o tempo, tenta com o tempo, tenta com o tempo Tá acertado, acertar DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Cuidado com as putas que as putas te pegam, te pegam daqui Cuidado com as putas que as putas te pegam, te pegam daqui Pega de lá, pega de lá, pega de lá Eu tô com pressentimento que essa mulher que pula Desligou na minha cara e retornou a militar O Dancinho me avisou que essa mina é uma louca Do nada ela tá santinha, do nada ela vira fundo O anal da gotinha faz um O anal da gotinha faz um Aonde se a magrinha para mim A magrinha só sentar pra um Tá sentado, tá sentado, tá sentado Tenta com, tenta com todo amor Tá sentado, tá sentado, tá sentado Alguma coisa acontecer Você senta com todo amor Tenta com todo amor